Primos, amigos, eu estou aqui numa campanha do balde de gelo. Essa campanha foi motivada porque eu já perdi, ano passado, o meu primo Odilon com essa doença. Eu presenciei como essa doença, ela é perigosa. Essa doença, o mal, o sofrimento que ela causa para as pessoas. Então, por isso que eu vou aderir a essa campanha, em homenagem ao Odilon que partiu ano passado. Convoca os primos, os parentes, os amigos que repetem a mesma coisa. Tino, então estou à disposição para levar aquele banho de gelo. Lena, manda a brasa. Chico, vem cá, Chico. Vem cá, manda a brasa. Pode mandar a brasa, Lena? Pode mandar a brasa? Mãe, Lena, meu... É de uma vez, Lena. Mãe, Lena. Tchau, tchau.